E aí pessoal, tudo bom com vocês? Lauzinho aqui é a Gainara novamente pra mais um react preste atenção na minha reação, viu? eu duvido você acertar parei, 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 parei cara, tava tão bonito tava tão bonito a gente tava vendo aqui, ó esse aqui é o do Papairo, saiu meu parceiro, saiu o rap do Papairo, tá ligado? do Mecha Godzilla e tem, ó, Lucas Stuvok quem é o Lucas Stuvok? é o canal que eu mais assisti nesse canal aqui que é o Deslegendário, tá ligado? o canal dele é bom pra caralho, ele fala do Godzilla só, mentira ele tem as produções dele também, tá ligado? ele fala de várias outras coisas e a gente vai tá vendo aqui, mano mano, se inscrevam no meu canal lá no site roxo é o ZenRiak, quarta-feira quarta-feira vai ter maratona dos episódios do Godzilla novo vai ter, quarta-feira vai ter maratona dos episódios do Godzilla singular point onde a gente vai terminar, tá ligado? a gente tá assistindo até o episódio 4 a gente vai assistir do 5 ao 13 até acabar na quarta-feira nós acaba, mano quarta-feira nós acaba então leozinho react no site roxo então vai lá, mano vai lá então bora ver aqui mas antes disso deixa o like, tá ligado? a meta desse vídeo aqui e a meta desse vídeo aqui é de 100 gostei, tá ligado? 100 gostei então mas é 100 de 100 depois do 99 não é ficar nenhum não então deixa o like aí pra ajudar a nós, tá ligado? que esse vídeo chega em mais gente e é nóis então vamos ver aqui, tá ligado? nos comentários me recomendam mais vídeos como esse daqui pra me ver é nóis? é nóis 3, 2, 1 foi letra do papaius pochete ou é só o estuval que vai cantar, mano é só ele que vai cantar eu achei que o papaius ia cantar e ele ia da hora, da hora vamos ver se ele canta bem, mano o medo leva uma espécie a se sentir intocada olha para cima o filho do otosharis arbuzão burrão gigantes ameaças e quando percebe ela é a mais fraca não pode ser assim tudo é tão ruim o mundo é vasto e ameaçado mas um inimigo pode se tornar um maio e há dois anos atrás a terra presenciou a luta de cor de zir e um ser dos passos é o King Dora o que dá para entender é que o estuval que está cantando tá ligado e o papaius está fazendo um back vocal então aí boa hora humanidade agora precisa de uma resposta eles obedecem qual foi o superior o monstro mais forte vai se sobrepor se escutava soar um ungido que isso é um o que dá para entender Descubriu algo errado Atacando o humano Ele que saiu culpado Quero impedir a criação de um caidão artificial Quero reagir dessa forma Mostra o quanto é racional Estou ocupado lutando Contra o teu alto e o fã Até agora está seguindo como esperava Lutina uma nova cidade Não importa na verdade Agora o novo inimigo é apresentado Há muito tempo Que estive a esperão Nesse momento Eu não tô amanhã tão Sabem que eu posso sentir o medo de vocês Olha quem voltou Eu sou o seu novo rei Despertar o mundo ativado Finalmente pra ganhar vida Mas quando ligado Ele foi controlado A possessão de Kidorá No Meca Codizila Referências Só me deu uma revanche Junte os dois queijos aqui Ó, deles vão matar O meu fio virar lugar Sua culpa Despertou o seu rei de Davi Monstruição Perigo Destruindo todas as cidades Vocês podem tentar É hora de revidar Não irão controlar A resposta da humanidade Foi lá algo mesmo Uma ameaça Aquele vindo das estrelas Causa a destruição Tudo dominarei Eu sou seu novo rei Isso não é um reforio É uma atualização Monstruição Perigo Destruindo todas as cidades Vocês podem tentar É hora de revidar Não irão controlar A resposta da humanidade Foi lá algo Vem junto Uma ameaça Aquele vindo das estrelas Causa a destruição Tudo dominarei Eu sou seu novo rei Isso não é um retorno É uma atualização Da hora, mano É Ô, mano Vocês gostaram Pra caralho Tô ligado Vocês gostaram Pra caralho A resposta da humanidade Pois é, mano Pois é, Tô ligado Teve a Não foi nem a referência não Tô ligado Foi o que aconteceu mesmo Que era A possessão Do King Ghidorah Mano Live No site roxo Tô ligado Eu tô assistindo Godzilla Singular Point Lá Graças ao Stuvok Que também cantou aqui Que ó Linda Stuvok Gostei pra caralho Parabéns Cantar muito, mano Além de ter um ótimo canal Sobre informações de Godzilla Mano O Papairo fez um back vocal Muito top, tá ligado Eu gostei muito Do back vocal dele Que ele fez Caralho O pai tá ficando mais fino Caralho Ó Eu gostei mais pra caralho Que ele fez Eu vou deixar o coberto mesmo Que ele fez uma voz Mais grossa, tá ligado O pai tá parecendo O rock aqui, ó Ó, mas Mano Foda, tá ligado É do Papairo Zé, foda Eu só sinto em falta Que o Iron Master Também não lançou não, né E eles não lançaram na quinta Já passaram pra sexta-feira, mano Vamos lançar direito e sair, mano Que o outro eu fiquei, ó Caralho O Papairo os lança já Lançou já Foi uma porra Demorou pra outro dia, mano Mas Qualidade absurda De toda forma E uma editor Parabéns E uma Top, mano Parabéns a todos os envolvidos Vocês são pica E é nóis, mano Tamo junto Valeu Valeu Ó, mano Deixa eu botar o Draken da Toma Aqui pra você ouvir, mano Ó, o primeiro link na descrição Tem o meu rap Tá ligado? Meu rap Meu canal de rap geek Se inscreve lá E deixa o like Valeu, falou É nóis Eu sou o Draken da Toma Não vou me segurar Eu sou o Draken da Toma Tô preparado pra lutar Eu sou o Draken da Toma Se brincar Eu vou te matar